As estrelas compareceram em peso em Uraí. Muitos jogadores importantes no cenário nacional e também internacional. Vários craques que abrilhantaram muito no gramado do estádio municipal Doutor João Ribeiro Júnior na cidade de Uraí. Aqui em Uraí, na região, fazia bastante tempo que não tinha um evento como esse. Então, foi ideia do meu pai, ano passado, através desse encontro dos ex-jogadores aqui da escolinha de Uraí. A gente quis abrir para a população da cidade e da região para engrandecer esse evento. E fazendo esse jogo beneficente para arrecadar alimentos para as entidades daqui. O povo merece, né? Verdade, merece. Tem um final de ano, um Natal, um Ano Novo. O pessoal vem com alegria. Eles dão de bom coração e a gente também dão de bom coração para todos eles. Tupã, festa bacana. Você gosta de jogar? O pessoal te adora, essa que é a verdade. Ah, é legal, né? Esse carinho, essa torcida aí, né? Independente de torcer para o Corinthians ou não, né? Isso é gostoso. E agradecer aos irmãos de Timura, ao prefeito, aos todos envolvidos, aos secretários. Então, acho que isso que é gostoso, essa confraternização aí. E muito tempo que você não rever os amigos, né? Então, acho que isso que é gostoso. Aproveita para rever, né? Aproveita para rever os amigos. E outra coisa, passam os anos, mas o pessoal não esquece daquele gol, hein? É verdade, né? Passou, vai para, acho que... Faz anos já, hein? Dei de 90. Agora é dia 16 de dezembro, completa mais um ano. Mas gostoso, acho que esse é o carinho. Esse foi um gol que marcou, né? Primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Então, tem muita coisa envolvida, hein? Eu brinco com o Neto e com o Viola, que você fez a carreira deles. É, o Neto, eu ajudei ele bastante, né? Mas é um parceiro, a gente sempre está junto aí nos eventos aí, brincando com o Márcio do Corinthians, o Viola também. Então, acho que é gostoso, né? Futebol, você não ganha nada sozinho, né? Você ganha com o grupo, então, um vai ajudando o outro. O que você faz agora da vida? Bom, eu estou como treinador, né? Estava no América, agora eu estou parado. Vou ver aí o ano que vem começar os trabalhos, hein? Vamos ver. É difícil ficar longe do futebol, né? É difícil, né? Eu fiquei uma parte aí, eu fiquei uns seis anos fora, né? Fiquei como vereador na minha cidade, lá em Tupã mesmo, na política, mas não me dei muito bem na política. E voltei para o futebol, às vezes, levando os moleques para os clubes, né? Fazendo uma peneira aqui. Então, é gostoso. Futebol está no sangue, né? Saí de casa com 15 para 16 anos, então, eu devo tudo ao futebol hoje. Ex-jogador, agora técnico, eu sei que você também é comentarista às vezes, né? O Neto falou que vai te chamar para a rádio dele, que está aí no YouTube agora. Ô, Tupã, como é que você vê o futebol brasileiro como um todo? Está escasso de craque? Como é que você vê? É, o futebol mudou muito, né? Da nossa época, né? Hoje está escasso. Hoje, você pegar um garoto aí, principalmente eu que estou envolvido aí no futebol, a gente passa em várias cidades, faz umas peneiras e é difícil encontrar. Às vezes, de 100 moleques, você tira 3, 4 aí é complicado. Mas fazer o quê, né? Então, isso depende muito dos nossos dirigentes hoje aí. Neymar é tudo isso mesmo? Ah, bom jogador, né? Não é craque, né? Eu acho que na Copa não foi bem, né? E futebol é resultado. Quando você tem resultado positivo, acaba indo para o craque. E o Corinthians com o Carilho agora? Ah, se Deus quiser, vai dar certo. Mas tem que contratar, né? O Carilho não vai, com esse elenco que está aí, um grande campeonato. Então, o Corinthians tem que contratar aí pelo menos uns 10 jogadores. Osmar, um jogo festivo, Uraí, uma cidade que você gosta bastante, né? O Paraná é um reduto seu, né? É verdade, né? É maravilhoso. Um jogo bonito, né? Uma festa linda dessa. E, inclusive, quero agradecer, né? Toda a família Itimura, né? Que vem nos prestigiando aí, nos convidando. E muito feliz por poder participar desse evento maravilhoso. Você ficou feliz com o título do Palmeiras brasileiro? Ah, com certeza, né? Tenho uns amigos e, por ser palmeirense também, fiquei muito feliz. E agora, se Deus quiser, 2019 aí, vai ser um ano maravilhoso para todos nós. Onde você está morando agora? Marília. Marília dá, acho que uns 160 quilômetros daqui, mais ou menos. Você está longe, mas a gente sempre está perto. Por quê? Por causa das redes sociais. Eu te acompanho no Instagram, enfim. Esse dia você colocou uma foto do Santo André, campeão da Copa do Brasil, hein? Que recordação, rapaz? A verdade, né? O Santo André marcou muito para mim. Foi uma grande ponte na minha vida para o futebol, né? Santo André, União São João, os outros times que eu passei. E é sempre bom recordar, né? E dizer também que o Osmar está nativo ainda. O Osmar não encerrou. E estou esperando algumas propostas aí para 2019 a gente poder fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol. Quantos anos? 38. Alô, Sérgio Malucélio? Londrina, Série B. Tamo junto, tamo junto. O Osmar está pronto. É o Cambalhota, né? O Osmar e o Cambalhota? O Osmar e o Cambalhota. Agora a gente vai mais devagar, né? Talvez pode ser um rolinho, né? Não tanto a Cambalhota. Tem jogo festivo não, né, Paulo? Não tem, né? Depois que a bola rola, não tem resto de amizade, né? Ah, não, é... Nem vem para perder. A organização está bonita e nós queremos ganhar, né? A verdade. Uma seleção aí, rapaz. É, no papel, um time massa, né? Mas no papel ninguém ganha. Não, ninguém ganha. Tem que mostrar aqui dentro, não é verdade? E os gritos aí, como é que é? Com respeito sempre, né? O pessoal também tem amizade com todo mundo. Amizade com todo mundo, sempre com respeito, mas a cobrança tem. E você, vai jogar no segundo tempo? Segundo tempo eu vou entrar, hein? É um reforço nosso. Então tá certo. Seja bem-vindo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL